Foi a primeira coisa que eu faço de manhã. Feriado preferido? Natal? Qual a minha comida preferida? Ah, essa é muito fácil. Caraca! Esse jogo aqui, além de ser divertido, ele tá sendo útil porque tem coisas que eu não sabia. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Hoje nós vamos fazer o vídeo 2 do Quem Me Conhece Melhor. Vai ser a versão Bela. A Bela tá aqui, o Léo, o Edson. Vamos ver quem de nós conhece melhor a Bela. As minhas perguntas são relativamente fáceis, mas se tu não presta atenção no meu dia a dia, provavelmente não vai saber a resposta certa. Medo. Qual o nome da amiga que eu conheço por mais tempo? Amiga que eu ainda tenho contato, que eu ainda falo, que eu conheço por mais tempo. Tá bom? Deixa eu pegar essa minha camisa que a minha tá doceira. A minha também. Ó, pronto. Tá, então vai. Liana! Aham, Liana. Júlia! Juliana! Liana, Liana! Tá, vocês dois ganham um bom. Quando é que ele tirou Júlia? Você tem duas amigas que eu posso falar que ela tem. Próxima. Tirando Psicologia. Qual era a minha matéria preferida no colégio, tanto aqui quanto lá, sempre foi a mesma. Tirando Psicologia. Meu Deus! Olha que coisa. Com essa confiança, com essa confiança, tem que tá certo então. Mas claro! Eu tenho que pensar. Meu Deus, eu não sei. Ah, stop, deu? Tu já falou uma vez, mas eu não sei. Não vou mostrar a minha pergunta para mim, gente. Pergunta? Resposta. Leo? Artes. Não! Qual? 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 Educação química! Não! Não, ele colocou artes! Inglês? Química! É verdade! Química! Química! Qual é a minha música preferida? Na vida inteira. Ah, sim! Ah, meu Deus! Estilo ou uma música específica? Não, música específica. Ah, não sei. Não me vou colocar que eu não sei. Já sei. Tu duvido? Quer dizer, não duvido. Acho que vai acertar. Eu não sei o nome dela, mas eu não sei qual é. Peraí, deixa eu achar. Ai, Cristo! Eu sei quanto vai falar. Vou errar? Eu não sei. Pois é, você conta. Eu não sei, ela tá na minha playlist, eu não me lembro. Aquela, é uma japonesa que é o Caim, o Caim, o Caim, o Caim. Meu Deus do céu! Que música é essa? É... Eu não conheço essa música. Ah, sim! Você não é japonesa? Não, não é japonesa. Eu vou chutar errado porque não é essa aqui. Se chegar perto, vamos tentar. Eu vou considerar. Tá, tu? Não sei. Tem que escrever alguma coisa. Não tenho a menor ideia. Bohemian Rhapsody. Não, mas tá perto. É Here Comes the Summer. Eu te falei... Eeeeee! Mas eu não sabia que era a preferida. Here Comes the Summer. É lá. Tá bom. Essa é fácil. Qual a minha comida preferida? Ah, essa é muito fácil. Essa sim. Ó, essa é a resposta correta, ó. Tem duas opções que eu vou aceitar. É cookies. Cookies? Peraí, peraí, vem aqui na parte de fora. Pulei o quê? Pulei o quê? Polenta? Polenta, sim. Os dois estão certos. Os dois estão certos. Que isso aí e polenta. E polenta essa semana pra ela? Cookies e polenta. Mas foi pra escolher uma polenta. Então, olha ali, ó. Volta só pra mim. Não. Eu amo cookie também. Os dois. Cookie não é comida, hein? Só pra deixar claro. Não, é o quê? É um lanche. É uma bolacha. E bolacha é o quê? Não é uma comida, é um prato. Não, eu não falei prato, eu falei comida. Qual é o meu livro preferido da vida? Ai, Jesus. Eu sei. Eu sei também. Só não sei escrever. Ah, não, não, não. Assassinato no Expresso Oriente? Não, mas eu adoro esse livro, não é o meu preferido. O meu nome é Shakespeare. Nunca nem li o meu livro. A menina que roubava livros. Não, é comer, rezar a margem. É passando? Ah, é mesmo. Ela leu na Itália, enquanto nós tivéssemos esperando a nossa cidadania. Não, eu não tava fácil. Que seja, Babs Stone? Vem, vamos ver. Tá, eu tenho memória de piche. Essa é o fácil. Sim. Se eu pudesse viajar há muito tempo, eu iria para o passado ou para o futuro? Ah, fácil. Considerar se eu sou mais ansiosa ou se eu sou mais... Ah, bom. Então qual é essa a resposta? Tá, posso ir? Sim, vai. Passado. Não. Não, pois é. Eu também botei passado. Futuro. É, o futuro é ansiosa. Eu não vou falar nada. Sim, é para o passado. É para o regiço, mas eles. Eu também. E daí tu vai alterar tudo. É? Justamente. Sim, justamente. Mas daí pode ser que agora você já estivesse e estava careca? Qual é a tua lógica? Não, eu não lembro. Eu fiquei pensando uma foda assim. Você já imagina que me filma, eu trito borboleto. Ai, que lindo, cara. E a Jona Magonelli. Ah, perpivo. Você não sabe o que é. É uma coisa que me incomoda assim, meio que irracionalmente, assim a palavra. Irracionalmente. Tá, vai tu. Ser tocada constantemente. Ah, eu já disse, sim. Ah, eu tinha... Dá para trocar? Não. Não, por que não, né? Não, eu tinha colocado toques. O que é isso? Toques. Toques? Tem um estorno obsessivo e compulsivo. Não, não é isso. Não está certo. Está aí, eu. O teu está certo. Agora eu colocaria ser abraçada. Não, mas tu já botou a resposta. Não pode botar. Eu quis ser interrompida. Não. Então só para mim. O que eu coloquei aqui na verdade era barulho de pessoas comendo, mas o teu é bem verdade. Essa é parecida com a tua. Qual o próximo país que eu quero visitar? Ah, eu sei isso. Ah, mais fácil. Esse aqui eu escrevo de trás para frente, isso aqui também. Nossa, como é que vocês sabem, assim? Esse está louco, né? Esse é barbá. Ele vai errar, quer ver. Não. Vai errar. É bom, esse que tu me falou várias vezes. Vai. Japão. Certo. Japão. Aham. Falou a França. Não é a França, filha. Você falou que nem a França. Você está atrasado. Você está atrasado. Ah, não, tio. Você está atrasado. Eu sabia que ele ia errar. Foi a primeira coisa que eu faço de manhã. Abrir os olhos. É a atividade que eu tenho que fazer. Passeir? Sim. Acordar. Não. Levar a Lola a passear. Não é a primeira. Tá aí, no banheiro entrou. Carinho da Lola. Não, eu só queria que ela quer isso. Mas não é. É regar minhas plantas. Ah, não sabia. Não sabia. Cara, carinho da Lola? Primeiro vai dar carinho das plantas. Ela dorme embaixo da minha cama. Eu deixo ela dormir com a três passos. Qual a única comida que eu não gosto? Tem uma. Única. Só uma comida da vida que eu não gosto. Ela come até pedra também. É difícil isso? Eu não sabia que tinha alguma coisa. Não sei pra gente comer até pedra mesmo. Até como ela, mas se me pagassem 500 reais eu não iria comer ela. Não, não tirei. Tá, se me pagassem 10 reais. Não, até ali. Então se me pagassem 5 reais eu não iria comer ela. Não sei. Eu vou botar uma aqui que é a minha. Vai que cola. Porque nós temos um gosto muito parecido com a comida. Arroz doce. Repolho? Não. Cenoura? Por que cenoura? Eu gosto dela. Ela tem uma cenoura nem comida. Fígado. Fígado? Fígado. Qual é uma coisa simples que nunca falha e me deixar feliz? Essa pode ser mais e mais fácil, mas eu tô pensando em uma coisa específica. Se eu tô triste assim, eu vou fazer isso e eu vou melhorar, com certeza. Capa 100? Sim. A presença da Lola barra família. Lamenta, mas não. Eu ouvi uma música que eu não sei qual que é o nome dela. Sabe qual? Não. Outra. Reptile? Não sei qual que é essa. É um parado? Não, eu tô querendo. Sabe? Não. Qual que é que tu falou? É, comer um chocolate. Não. É, era essa. Era essa que eu queria falar. Não, ela me deixa meio triste. Se eu não escutar, ela não era certa, ela me deixa triste. A resposta certa é ir pra algum lugar que tem conexão com a natureza. Ir pro lago, ir lá fora, qualquer coisa. Era a minha segunda opção, eu ia colocar qualquer coisa relacionada com a natureza. Eu tô fazendo um projeto pra faculdade agora. Especificamente, qual é o subject do meu projeto? Quando tu fala as coisas, eu presto atenção. Se eu tivesse ouvido a música, tu diz, eu não poderia ser acertado. É um trabalho que tu tá estudando a alteração da personalidade das pessoas. Tem um nome da doença, da condição mental, ok? Não há múltiplas proporcionalidades. Isso, eu não me lembro. Não há múltiplas proporcionalidades. Não há múltiplas proporcionalidades. D.I.D. Sim, transtorno, dissociativo e identidade. Antigamente se chamava múltiplas proporcionalidades. Qual o meu sabor preferido de sorvete? Ai... Tem um olho? Preferido. Deixa eu passar com a ponta? Pode. Cookie dough? É, calma que eu também escrevi isso aí. Agora ele vai colocar. Ah! Tá, o que é que tu faz? Cookie dough. E tu? The cookies? É cookie dough. Ah, mas eu não sei o nome do cookie dough. Mas não é o nome, é cookie dough, não é cookie. É marca de cookie. É massa. Dough é massa. E não tá certo? Não, não tá, então vamos lá. A tua resposta está cozida, a nossa não está. É cookie dough, menino. De quais esportes eu fui capitã na semana de esportes do colégio? Foram não sei quantos, eu ia falar quantos, não lembro. Três. De quais esportes eu fui de qual? De quais? Tá, vou falar. Três. Deu. Deu três. Três. Deu, obrigado. Futebol, futsal e vôlei. Não. Handball? Não. Vôlei e futebol. Não. Basquete, futebol e vôlei. Quase. Basquete, futebol e futsal. Ah. Então, mas futebol é futsal pra mim, não é? Não é. Nada é de vôlei. Mas futebol do campo e futsal, né? E tu errou. Mas é que futebol eu acertei. Mas não, eu nunca fui de futebol, só fui de futsal. Claro, futsal, tudo bem. Futesal é, tu joga o quê? Tu joga o quê dentro de futsal? Ai, cale-se, 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 você me deixa... Qual é o meu holiday preferido? Não sei como é que é holiday. Ah, eu sei. Espera, hobby? Holiday! Feriado! Senhor, onde as pessoas não trabalham. O que é o teu holiday? Prefendi. Meu holiday preferido, minha turma. Feriado, preferido, Natal, Hololônia. A gente é o meu tradutor? Não, eu só não sabia como é que era holiday. Espera aí, deixa eu pensar se eu tô sério. Puxa, agora como é que é o nome desse feriado ali? É fácil, não? Tá, deu. Natal. Acertou. É? É sério, não é o de... Halloween? Halloween? É o segundo. Ai, putz, grilo, eu tinha colocado Natal, depois que você tava escrevendo Thanksgiving. Thanksgiving? Não, não é Halloween? Por que que eu ia gostar de mim? Eu posso errar? Óbvio que não, Thanksgiving. Mas eu tinha colocado Natal. Natal, não é triste o Natal? Pra ti. Eu gosto de Natal. Eu também. Também é meu amor, acabou, que eu ganho. Tá mãe, tá filha. Semana que vem, ou algum dia desses, vai sair o próximo. Que vai ser de quem? Meu. 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 Tu não tem as perguntas prontas ainda. Eu tô pronta. Eu tô pronta. Paro o ímpar. Paro. Paro o ímpar. Vem aí, é isso. Ai, não precisa fazer o que eu vou ficar. Então, o próximo é dele, então. É, eu vou ser o próximo. Mas as minhas já estão prontas. Ah, eu também já estão prontas. Então, por que tua cozoca e minha não tá alterando o pouco? Relaxa, deixa o melhor pro final. Ah, é, vai ser a parte dele, então. Tá, qual é o teu comentário? Não, que esse jogo aqui, além dele ser divertido, ele tá sendo útil porque tem coisas que eu não sabia. E que a gente passa a saber. Profundo, profundo. Na verdade, tem coisas que nem a gente sabia. Eu, nas minhas perguntas, tinha coisas boas. Coisas básicas. Ah, são coisas boas. E que a gente não sabe. E é bom pra se conhecer. Não era só que eu não queria jogar, mas a gente tava trabalhando. Não, não. Tu vou ter que voltar a trabalhar em jogo. Mas bom, obrigado por assistirem. Se inscreve. Se inscrevam no canal. Deixem um like. Já diz o velho e conhecido ditado, cria uma cobra e te direi quem és. Não. Não. Diga-me com quem andas e morrerá picado. Também não. As cobras, quem não vê o olho, também não vê coração e não vê. Não. Bom, a ideia é essa. Então, o próximo filme vai ser do Leonardo, então. E é isso. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.